Que ontem eu consegui finalizar com todos os personagens, o Bosque das Bruxas E vamos ver qual que é esse desafio final, né, que eu nem sei o que é o mestre desse, se aquele já era difícil Imagina esse, né, então vamos ver aonde que está, aqui que eu não joguei ainda, aquele outro, né, aqui ó, desafio final Nossa senhora, ó lá O Bosque das Bruxas é o conflito final Use os talentos de todos os heróis caçadores de monstros para derrotar Ragna, a Bruxa É Hagatha, né, Hagatha, a Bruxa Todos? Vamos ver o que vai Eu sou o coração desse Bosque Quatro bravos caçadores de monstros seguiram Hagatha Até o coração do Bosque das Bruxas Quem sairá vencedor? É, espero que, Joe, né, mas vamos ver Vai ser muita, nossa, se aquele já era um apelão, imagina, jogar contra esses caras aqui Deve ser uma beleza aqui, gente Vamos ver aqui, o que que vai dar Imagina a Mega Blastery para apelação Agora ontem eu sofri para jogar para ganhar com a Toki lá Toki, Toki Nossa senhora, aquele lá foi, foi tenso Show contra Hagatha Hagatha É, parece um... Meus cães a encontraram, Hagatha está aqui Vou voltar seus cães contra o dono Tá, vamos seguir o padrãozinho, né, porque não sei o que tem aqui Vai ser a beleza, isso aqui, vamos lá Tá, restauro de vida, ataque Sem de vida ela tem, né No final do seu turno, restauro de vida, todos os personagens aliados Comece com o cristal de mana Seria bastante interessante depois que o jogador ative um suspiro Causa de 8 de dano a todos os lacaios Todos os lacaios Causa de 5 de dano a todos os lacaios Caraca Causa de 3 de dano a todos os lacaios Ela dá dano em tudo, né Tipo, ela... Tá, mas isso aqui não vai ser muito útil Se ele causa dano, tá vendo Qual a utilidade disso aqui? Nenhuma Vamos pôr o último suspiro, vamos ver o que vai dar Nem um dos três aparentemente seria interessante, né O que ela faz? Depois que você jogar um lacaios, adicione um feitiço aleatório Deixar a mana à sua mão Já vi o que... Ai, droga É, aqui eu só posso... Se tomar 3 de dano Pouca vida, né No início do seu turno, causa um dano ao seu herói Quer dizer, já tem pouca vida A bicha ainda... Ah, vai ter que ser isso aqui, né Vamos lá, filha Você brinca com o destino Mas as armas e as estrelas não esquecem Eu acho que vou custar com um a menos É o que tem pra hoje, né Eu movi montanhas pra te derrotar Você também não pode estar com o outro, né É, posso voltar... Ah, legal, porque posso voltar aqui, né Sempre que lançaram um feitiço Uuuuui Medonha Tá Não tem outra jogada Não tem outra jogada Não tem outra jogada Não tem outra jogada Só você É, porque ali pelo menos eu... Vai bater ali, eu acho, né Você pensa que suas tramoias são indivíveis Eu vejo tudo Eu sei que você vê tudo Consiga todos os Vakaios na sua mão Ah, eu sei rápido Deixa eu ver o que eu posso fazer Eu não posso, assim, dançar os Vakaios Não vai ser agora isso aqui Ahn Vou deixar ali Vou colocar aqui por enquanto Aqui pra... Ah, eu ativo suspiros Isso é bom Isso é muito bom pra poder tentar Feito um passo, né Ok Bom, vamos jogando as ferinhas aqui Né Esse aqui eu vou ter que tentar Caio 3 de dano Caio 3 de dano Tá, eu posso bater... Bom, se essa aqui não funcionar Agora Tinha que ser um veneno aqui, né Ahn É ruim se vir veneno, eu não Vai ser vida 1 mais 1 Aí com esse aqui eu posso dar 3 ali Só pra dar um... Um coice Tá Ahn Eu tenho... Dá pra mim tirar bastante carta aqui, né Ó Tiro os... 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 7 7 8 8 9 9 9 10 9 9 9 10 12 12 13 13 24 15 16 13 12 14 13 15 Meu deus Acho que não tinha outra Agora eu tenho que começar a soltar carta aqui E ela não para de comprar carta na verdade Não Olha o totem Quanto ficou aqui Pergunta se judia Judia Aqui eu acho que vou ter que dar 8 danos em tudo Aqui é 8 né 8 danos aí eu vou perder todos os negocinho Vamos ver se eu pego pelo menos um desse aqui Se essa mão estiver vazia Se essa mão estiver vazia Contemplem Eu acho que ele 3 de dano mágico seria bom hein Vou voltar aqui não foi uma boa jogada Os espíritos veem o que você faz Acho que vou usar esse aqui melhor Agora Você está na minha vida A paz será uma benção quando eu silenciar Ahn Sempre que você... Espera Eu tenho que ganhar um? Tá Eu tenho algumas chances aqui de não... Tenho 3 chances de ganhar Poxa Poxa Você vai fazer isso comigo mesmo? Bate aqui um... Nesse 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 Aí Só pra ter um... Só pra ter um equilíbrio né Essa terra pertence aos humanos Você abandonou essa terra Eu a detomei Tem só os cães Pra dar uma... Pelo menos assim tem xamã né Isso não estava no meu contrário Cuida dos ventos Isso me arrependa Ahn Invoque uma gosma Psh Aí também não né Eu tenho que fazer isso aqui ó Contemplem Você é um paria Até entre o seu povo Pelo menos eu tenho Pelo menos eu tenho Fofo Destrua uma caia Acosta 2 Ainda não posso Ahn Deixa eu ver O que isso aqui faz? Calor de dano Eu tô tentando É... Pôr mais a caia que é possível Verão? Só pra eu não... Nossa É que é muita... Eu acho que foi isso aqui ó Pior que esse bicho aqui Se ele limpar minha mão Se ele limpar minha mão E aí? Eu tenho como matar ele no outro turno? 5, 10 Contemplem Eu não vou arriscar bater É que... Ele ia pra 50 de vida né Mas eu tô achando que eu vou... Agora eu não sei se eu arrisco Se não arrisco Eu gosto de me arrepender né Deixar essa carta aqui Porque ele tem... Ele tem carta de xamã né Pode dar dano em área Que ele não deu nenhuma dano em área ainda Essa carta aqui tá muito forte Acho que eu vou tirar essa aqui Só pra não... Só pra não me arrepender vai E aí? Dispara os canhões Tá, beleza Ativei uma unha dele Causa dois danos a todos os outros lacaios Se algum... Morrer Tá Isso ai não é tão difícil É que eu não queria usar essa aqui ó Tá vendo? É 6 Mas eu acho que eu vou tocar tudo Bola de fogo isso aqui ó Acho que eu vou fazer isso ó Você precisa dos meus serviços Não 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 Bom Pelo menos eu consegui fazer aqui minhas vole de fogo né Que pulso? Eu não Que pulso que ela jogou? OHHHHH CHEETI Que bosta, custa 8 Mas eu não vou ficar... 6 de dano Magias? Não, acho que eu vou fazer o seguinte Mas vou pôr esse aqui Sempre lançando petiço, receba 2 de ataque Vai doer isso Ah, peraí Isso aqui, ó, zera tudo, né? 8 Aí eu vou ter 1 Tá Eu posso... É, posso fazer isso 42 a... É porque ali... É, não tem opção, eu tenho que jogar isso aqui, ó É esse que eu tenho que jogar aqui, ó É esse que eu tenho que jogar aqui, ó Protejam-se, vou acabar com isso Vai embora, princesa Seus vacaios Seus vacaios têm futividade permanente Interessante Cartas que não tenham começado no seu deck custam 1 a menos Você pode usar seu poder heróico duas vezes em cada turno Não, vou... Vou... Vou descer aqui Porque isso aqui vai ser mais luxo pra mim, entendeu? O que isso aqui faz? Descubra um fetiço da classe do jogador Ah, eu podia ter jogado... Eu podia ter feito... Hum... Eu podia ter feito um negócio aqui, eu não fiz Tudo bem É, vai ter uma cair... Esse erro talvez eu possa... É, eu não tenho mais herói, né? Quer dizer, tudo que eu fiz pra matar ela não adianta nada, né? Ela vai ser cheia de vida É, desgraça Vamos, nunca vai fazer isso pra ver o que vai dar aqui E eu consigo... Custo 4, né? Vou tentar... Deixa de tentar fazer um... 41 cartas eu tenho e ela tem 22 Bom, pelo menos eu não morro de nada, mas essa bruxa maldita... Esse aqui é difícil, essa... Eu acho que eu usei muito cedo os... ...daniária lá. Oito! Que pariu, eu tenho que usar duas cartas pra matar essa porcaria. Dá quatro... ...e um... Ah, deixa eu pôr isso aqui. Tá bom, ela cai aqui. Preparar! Apontar! Ah... Revirando o lixo! Revirando o lixo! Revirando o lixo! É o que tem pra hoje. Depois que você lançar um feitiço, essa arma ganha mais um de durabilidade. Ah... É, vou ter que jogar uns bichinhos aqui que vão dar... Não descobri magias. Mais magias. É o que eu tenho pra hoje. Ah... Continue cavando, princesa! Corrompa todos os... Ah... Inimigas estão todos os inimigas. Esse não estava no meu contrário! Ah... Destruir um lacaio! ... A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui... eu posso atacar lá, ok. Vamos ver as magias como estão aqui, mas ele tem magia pra cacete aqui, viu? Escolha um Lakaio e invoca uma cópia dele. Tantos venenos maravilhosos! Comprar uma carta, causa dois de dano. Ah, não adiantou isso em nada. Ah, meu, tudo esses bichos que... Tá, isso foi a novidade do outro lá. Vai ser muito, muito Kenga, né, causa dois de dano. Segredo, volta um, volta um, volta um, que provocar, não tinha provocar. Tá, congele um Lakaio, causa três danos. Não sei se vocês veem, ou este over errado, não sei se. Escolha uma carta com sobrecarga. O que eu sei fazer agora? Pra ficar só caindo com suma a mais. Boa. 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 E ruim que eu não posso tacar isso aqui, tá vendo? Ah, congele um Lakaio e o vizinho. Posta. Ok. Vou tomar cinco de dano, né? Cinco, nove. É porque ela não tá tocando na minha cara, né? Tô que ela tá com dez os negócios ali, ó. Nem mim não! Desgraçado. Nem mim não! Cacete. Sempre que o presidente lançar um feitiço, invoque um... Vamos ver esse aqui. Diverta-se! Vou evitar de... Primeiro vou colocar isso aqui. Vamos ver as magias. Eu tô só comprando magia. Encontrará consolo nos canaviares. Pior que tá assim, meu. É lá e cá, lá e cá. Que difícil. É só da magia mesmo. Pra tentar ver o que eu faço. E ela não vai morrer nunca se essa arma dela ir. Como que é? Ahn... Sempre que esse lacaio atacar. Adicione uma carta aleatória da sua mão. Ok. Tá. Seis e doze. Só pra dar... Ahn... Vamos com esse aqui. Ahn... São três feitiços, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis, nove. Nove. Compre uma carta. Talvez o osso aqui só vai... Nada será capaz de salvar você. Caramba, filha. Você tá muito precipitada ainda. Tem muito chão pela frente aqui. Tá vendo o que eu faço aqui pra não... não custa nada de magias né tá tem que gastar uma carta aqui causa 5 de dano ai droga agora tem boa lacaia eu preciso agora eu preciso de lacaia né ela vai subir de vida aí até o final e eu vou ter que é uma carta parece pra eu tenho que pular caia boa muito bom eu posso comprar mais uma destruir um lacaio e ressuscitar com a vida completa pode ser esse aqui né a beleza então primeiro vou fazer o seguinte era não morre né é tem 3 e e é pra mim não tinha muita importância tá com quanto 3 aqui não posso ficar deixando deixa eu pôr isso aqui ali tem que só bater um ali né não é fácil né eu tô achando que vou gastar um desse aqui aqui 4 1 deixa eu ver quando aqui vai vir de magia aqui gostou vamos usar um desse aqui vai muito lacaio tá bom já muito lacaio tá bom já ela quer que quer é vou ter que usar mais uma bola de fogo ali vou ter que usar mais uma bola de fogo ali vou ter que usar mais uma bola de fogo ali e pode pagar sua dívida é 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 animais seria interessante para poder já bater nela uma um pouco na cara dela tá com vinte eu que não eu que não mate esse bicho vou tomar dano até dizer chega eu que não mato essa desgraça aí imagina eu tenho letal e eu permitirei que viva eu sou o bosque acontece se eu arriscar aqui eu não vou conseguir eu tenho matar isso aqui entendeu e eu posso fazer isso aqui ó e são três um dois três quatro linda consegui gente uau fui ali maestria foi ali foi ali essa que veste um joinha esse aqui foi joguei bem foi assim ó e foi a primeira tentativa em comecei e fui lá e foi trocando foi indo 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 o que é gente deu certo acho que mais uma dessa vai ser difícil hein esse vestido de carta que eu vou usar no meu principal é isso pessoal deixe seu joinha seu likezinho aqui ficou bom vídeo hein porque essa aqui foi na nossa é isso aí pessoal até mais valeu uau é isso aí eu 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 eu